Alô amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior, tá tudo bem com vocês? Estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores e vamos falar sobre o jogo do Fluminense que vai acontecer daqui a pouquinho às sete da noite no estádio Hernanciles em La Paz na Bolívia diante do The Strongets pela Taça Libertadores na América Mas inicialmente gostaria de pedir a vocês que estamos acompanhando nesse momento que curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal que será de suma importância para todos nós Posso contar com vocês? Então, The Strongets e Fluminense jogarão daqui a pouquinho pela Taça Libertadores na América O Fluminense pode obter a classificação no dia de hoje para as oitavas de final da competição Vamos falar dos cenários, dos dois cenários onde o Fluminense pode obter a classificação ainda hoje Cenário 1, o Fluminense vencendo o jogo diante do The Strongets independente do jogo com o River Plate que vai acontecendo daqui a duas semanas no Monumental de Nunes na Argentina e também diante do Sporting de Cristal que vai acontecer no Maracanã estará classificado com duas rodadas de antecedência com 12 pontos ganhos Com 12 pontos o Fluminense estará classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores na América Cenário 2, o Fluminense empatando o jogo de daqui a pouquinho diante do The Strongets terá que acontecer o vencedor no jogo entre Sporting de Cristal e River Plate que vai acontecer na Argentina Aí com 10 pontos o Fluminense estará classificado para as oitavas de final da competição Esses são os cenários onde o time tricolor pode obter uma classificação de forma antecipada para a próxima fase da Taça Libertadores na América e quem sabe ficar na primeira colocação no grupo D Isto porque dará direito ao Fluminense a mandar o segundo jogo das oitavas dentro do Rio de Janeiro que será de suma importância O técnico Fernando Diniz levou para a Bolívia alguns jogadores titulares e outros não titulares, digamos assim Fato é, é que só saberemos a escalação do Fluminense por volta das 18 horas Mas o único titular que será, que vai atuar no jogo de hoje é o goleiro Fábio, de acordo com as informações do GloboSport.com Chegaram a viajar com a delegação Zagueiro Nino, lateral direito Samuel Xavier o meio atacante John Ayres Esses jogadores viajaram para a Bolívia Ficaram no Rio de Janeiro e vão para São Paulo O Fluminense vai jogar no próximo domingo diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na capital paulista Germancano, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, enfim Então o Fluminense vai a campo hoje com um time totalmente alternativo contra o Destrongats da Bolívia pela Libertadores O time que o técnico Fernando Diniz treinou Fábio, Guga, David Braz, Manuel e Esquerdinha O meio campo sendo formado por Thiago Santos Martinelli e Gabriel Pirani Na frente, John Kennedy, Lelê e Isaac Esse será o time do Fluminense que vai a campo daqui a pouquinho em diante do Destrongats pela Taça Libertadores da América Alguns jogadores titulares, como o Friseiro anteriormente ficarão no banco de reservas e outros jogadores que vêm se destacando nos treinamentos também ficarão no banco É o fato, o falo do Volante Edinho e também pela primeira vez nesta temporada de 2023 o lateral esquerdo GFT do time sub-20 do Fluminense também viajou com a delegação e ficará à disposição da comissão técnica para essa partida É um jogo importante, eu não pouparia nenhum titular no jogo de hoje Entraria a Vera, tentaria de todas as maneiras garantir essa classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América Ainda hoje, para dar tranquilidade nos jogos do Campeonato Brasileiro e também nas partidas caso o Fluminense obtenha a classificação para as quartas de final diante do Flamengo no jogo que vai acontecer semana que vem Aí sim daria tranquilidade o técnico Fernando Diniz teria tranquilidade maior para rodar o elenco nesse momento Mas ele assim não fez Vai escalar o time alternativo para o jogo dessa noite Eu falei diferente Respeito totalmente o técnico Fernando Diniz Ele é muito bem pago para fazer o que para treinar o time do Fluminense ele vai escalar o que tem de melhor no jogo dessa noite diante do The Stombergs A arbitragem ficará a cargo de Felipe Gonzalez árbitro da Federação Chilena de Futebol para a The Stombergs e o Fluminense pela Taça Libertadores América O jogo vai acontecer na altitude mas isso não será problema para o Fluminense conseguir uma vitória ou até mesmo um empate A vitória dará a classificação e o empate quem sabe também dará a classificação ao Fluminense para as oitavas de final da Taça Libertadores da América Um forte abraço para vocês Boa sorte ao Fluminense e saudações tricolores e saudações tricolores e saudações tricolores a столько que faz a gente a gente angulennense árbitro a gente a gente a gente e bala